Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes com o Norte da Guerra O nosso vídeo de hoje é sobre um dos terroristas mais famosos de toda a história Elite Ramírez Sanches, conhecido como Carlos o Chacal Mas nós vamos fazer uma abordagem diferente da maioria, por quê? Porque o que acontece é o seguinte Embora a imprensa tenha feito do Carlos um ícone, uma coisa assim grandiosa Tenha enaltecido os feitos dele O Carlos nunca foi perseguido nem procurado pelo Mossad o serviço secreto de Israel Então é isso que o nosso vídeo de hoje pretende mostrar Nós vamos dar umas pinceladas na biografia do Carlos E tentar mostrar por que o Mossad nunca se interessou em matá-lo Acompanhe conosco Bom, então para quem ainda não conhece Essa é uma das fotos do Carlos o Chacal O nome dele é Elite Ramírez Sanches Ele nasceu na Venezuela em 1949 E era filho, ele é né Filho de um advogado famoso na Venezuela Um advogado muito rico, mas que era marxista Bom, o Carlos estudou em diversas escolas na Europa Estudou na Inglaterra Estudou também na Rússia, na antiga União Soviética Ele teve uma educação realmente muito boa Mas acabou não concluindo nenhum dos cursos não Bom, depois que ele saiu da Universidade Patrícia no Mumba em Moscou Ele se juntou a FPLP no Oriente Médio E teria recebido treinamento de campo das cercanias de Amã na Jordânia Eu lembro que ele já tinha sido treinado em Cuba Nós estamos falando agora de 1970 Bom, esse senhor é o Joseph Steef Ele é inglês, né, judeu inglês E era executivo da Mark Spencer E também era ativo no movimento sionista Essa foi a primeira vítima do Chacal Em 1973, o Carlos entrou na casa do senhor Steef E tentou matá-lo com um tiro no rosto Ele deu mais tiro, só que a arma engasgou E o Steef sobreviveu, tá? Mas foi a primeira ação de vulto do Carlos, o Chacal Bom, eu preciso falar duas coisas aqui pra vocês, tá? Por que que ele tem esse codinome Carlos e por que o apelido Chacal? Carlos vem do seguinte, quando ele se junta aos árabes, né Eles colocam um codinome Terrorista nunca usa o próprio nome, né Então colocaram o nome dele Devem ter usado Calil lá, ficou Carlos Porque o nome dele é Elis Ramírez Sanchez O Chacal vem do seguinte Num dos esconderios dele, não sei se foi na Inglaterra ou na França Um repórter achou um livro do Frederic Forsyth Eu vou falar isso lá no final do vídeo, tá? Na indicação de livros O livro era o dia do Chacal E aí ficou o apelido Carlos, o Chacal Nessas andanças dele pelo Oriente Médio Ele acabou conhecendo esse senhor aqui O Vadir Haddad Que era o chefe da FPLP Frente Popular para a Libertação da Palestina Essa é uma das únicas fotos que se tem do Vadir Haddad O Haddad foi o homem que planejou o sequestro do avião da Air France Que foi levado para Entebio e Uganda E depois Israel atacou com os comandos e libertou os reféns Mas o Carlos não estava nessa ação Bom gente, aí acontece o seguinte Em 1975 a polícia do Paraguai prendeu um terrorista Naquele país E eles conseguiram através desse terrorista Chegar uma série de endereços e nomes na França Repassaram esses contatos para a polícia francesa Dois agentes do DST Cuja sigla era uma sessão de contra a inteligência francesa Que não existe mais Foram investigar o endereço onde o Carlos estaria Levaram inclusive um informante lá Um árabe informante O Carlos acabou matando os três Os dois policiais E esse informante Isso Anos depois renderia muito problemas para o Carlos O Chacal Daí ele vai para o Oriente Médio E conhece Começa a trabalhar com o Haddad O Vadir Haddad que eu já citei no outro take Agora vou mostrar uma nova fase do Carlos Bom, essa é uma das fotos mais icônicas do Carlos Que vocês veem aqui Ele de boina No centro da foto Essa foto foi tirada em 1975 Quando ele estava trabalhando a serviço do Dr. Vadir Haddad Pela FPLP Para sequestrar os ministros do petróleo da OPEP O sequestro A operação de sequestro foi um sucesso Apesar de três mortos Eles fugiram no avião para Argélia O governo da Áustria Destinou um avião para isso Só que chegando lá Eles aceitaram um dinheiro para libertar os reféns Isso teria gerado uma rusga entre ele e o Vadir Haddad Tanto que o Haddad não colocou ele na operação de Enteb Bom pessoal, aparece aquele pessoal dos profetas do passado Que vão dizer que se o Carlos estivesse em Enteb Teria dado tudo certo para os terroristas Eu já acho que não Que ele ia acabar com uma bala israelense lá Ele mesmo parece que teria dito Que a operação israelense foi muito bem feita Que não haveria como se proteger daquele ataque Eu já fiz uns dois vídeos falando dessa operação de Israel O fato é que depois que o Carlos sai da FPLP Ele fica meio avulso Ele tenta criar a própria organização dele Mas não dá muito certo Ele trabalha para os alemães orientais Trabalha para os sírios Trabalha para os iraquianos Inclusive ele promove uma série de atentados na França Bom, essa moça aí é a Madalena Kopp Ela é esposa do Carlos e também era terrorista Ela foi presa na França em 1982 E o Carlos desencadeou uma série de ataques Para ver se conseguia libertar a Madalena Bom, esse é o Bruno Breguet Depois que o Carlos deixou a FPLP E fez uma organização independente O Breguet era o braço direito dele Ele foi preso junto com a Madalena Kopp em 1982 E em 1995 ele toma um barco da Suíça para a Itália E desaparece misteriosamente Há quem diga que tenha sido Israel Há quem diga que foi a CIA Não se sabe Mas o fato é que nunca mais se ouviu falar do Bruno Breguet Bom, Vadir Haddad que eu citei lá atrás Que era o chefe do Carlos na FPLP Morre em 1978 na Alemanha Oriental Com apenas 51 anos de idade Aparentemente de leucemia Num hospital na Alemanha Oriental Há quem diga que ele foi envenenado pelos israelenses Nós nunca vamos saber Mas o pessoal mais próximo diz que foi leucemia mesmo Mas enfim Bom gente, vamos caracterizar o Carlos como terrorista Ele tinha um bom treinamento Disso eu não tenho a menor dúvida Ele foi treinado em Cuba Foi treinado no Iêmen Foi treinado em diversos países Tinha um senso tático Isso também não tenho dúvida Ele sabia explorar esse senso tático Atirava muito bem Era um bom líder de homens Só que ele tinha alguns defeitos O defeito do Carlos é que ele gostava de aparecer Ele era uma prima dona Essa é a verdade Ele não podia ver uma câmera Adorava reportagens Até hoje Ele está vivo Ainda está em prisão Cumpre algumas prisões perpétuas da França Deve sair da cadeia só num caixão E ele até hoje gosta de aparecer Ele cobra por entrevistas É um sujeito complicado Ele alega que foi responsável Direto ou indiretamente Por mais de 80 mortes Fica difícil comprovar isso daí Pessoal É realmente uma coisa muito complicada Agora vamos colocar o outro lado Vadir Haddad que era o chefe dele Morreu O Bruno Breguet que era o braço direito dele Morreu também Desapareceu em circunstâncias misteriosas Nunca mais foi visto Só que o Carlos Ele está vivo Depois do problema lá em Viena O problema em Viena que eles levaram a aeronave para a Argélia Ele viveu em diversos países Foi sendo expulso De diversos países Há quem diga que depois desse incidente em Viena O general Contreiras do Chile Mais um general brasileiro Que não se sabe o nome Teriam oferecido serviços ao Irã Para matar o Carlos Mas isso aí não foi em frente Ele foi expulso de diversos países Até que no final dos anos 80 Ele vai ficar radicado no Sudão Bom A CIA sabia onde o Carlos estava Israel também Esses dois serviços secretos Nunca ajudaram os franceses O Carlos era procurado na França Pelo assassinato dos dois policiais de 1975 Mas Israel e a CIA nunca ajudaram E há quem diga que forneceram informações falsas Agora É uma situação Nós chegamos no ponto alto do nosso vídeo Por que? Se o chefe do Carlos Que planejou atentado contra a Intébio E morreu em circunstâncias Mais ou menos Há quem diga que foi Eu acredito que tenha sido mesmo leucemia Mas há quem diga que o Mossad Estava por trás disso Se o braço direito dele desapareceu Por que? E apesar do Carlos ter O primeiro alvo dele ter sido Um judeu Que era o Joseph Stiff Por que o Mossad nunca tentou matar o Carlos? Gente Eu acho o seguinte O Mossad não viu o Carlos como uma ameaça Eles achavam que o Carlos era um bêbado Essa que é a realidade Há quem diga aí que o Carlos era um barril de uísque em Damasco na Síria Que ele só queria O Mossad não via ele efetivamente como um terrorista sério Pode ter acontecido ele ter colaborado com o Mossad E entregado algumas pessoas Não se sabe Uma coisa se sabe O chefe do Carlos O Dr. Vadir Haddad Era agente da KGB A KGB tinha ele na folha de pagamento Muita gente tinha ele na folha de pagamento Os iraquianos inclusive Ali no Oriente Médio a coisa é meio nebulosa Houve uma época Que o Mossad despediu uma ordem De assassinato do Dr. Vadir Haddad Só que os soviéticos fizeram algum acordo com os israelenses Para não executar o Haddad O que rolou aí eu não sei O Haddad acabou morrendo lá na Alemanha Oriental Como eu falei aqui para vocês Então esse jogo Ele é bastante complexo O jogo no Oriente Médio é bastante complexo Eu fiz um vídeo algum tempo atrás Do Príncipe Vermelho O Ali Hassan Salame Que o Mossad foi lá Mataram ele com 50 kg de dinamite Só que o Ali Hassan era protegido da CIA Companhias aéreas americanas Pagavam ele para não fazer atentado Então o que eu quero colocar para vocês Gente que esse jogo do Oriente Médio Não é como as pessoas colocam Que tem o mocinho aqui O bandido ali Tem hora que o mocinho é bandido Tem hora que o bandido é mocinho E por aí vai Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás aqui Do exército israelense Que está operando na Síria Tem militantes Operando contra o Assad A soldo de Israel Também fiz outro vídeo Falando que Israel apoiou o exército do Irã A guerra contra o Iraque nos anos 1980 Então é muito nebuloso É muito difícil E nem é improvável Que o Carlos tenha colaborado algum dia Com o Mossad Agora uma coisa se pode dizer do Carlos Gente ele não era essa lenda Ele não era um estrategista brilhante O rei do terrorismo Ele não era nada disso Era um cara que gostava de aparecer Era playboy Gostava da vida boa Gostava de mulheres Gostava de bebida Gostava de ficar em bons hotéis Essa é a realidade do Carlos E há quem diga também Que no caso ali do sequestro Dos ministros da OPEP Ele desviou dinheiro Que iria para a FPLP Ele colocou esse dinheiro na conta dele Sumiu com um bom dinheiro aí Então é muito difícil A gente chegar realmente No que foi o Carlos Ele foi preso em 1994 No Sudão Vou esclarecer todo esse imbróglio Da prisão do Carlos No Sudão aí para vocês Bom primeiro eu preciso contar para vocês Como é que o Carlos foi parar no Sudão Ele estava vivendo na Síria Mais ou menos até 1990 Em 1990 A Síria participou da coalizão Para tirar o Saddam Hussein do Kuwait A coalizão era chefiada pelos Estados Unidos E num gesto de boa vontade O Sírio se livrava do Carlos Só sai daqui que você não é bem-vindo Foi morar no Sudão A partir de 1991 Ficou lá até 1994 Aí em 1994 Ele foi fazer uma operação aí Uma operação acho que de testículo Ele estava no hospital Um belo dia chegaram os guarda-costas Lá você tem que sair daqui A gente vai te levar para um local seguro E na verdade Embarcaram ele depois Num jato francês E ele está na França até agora Esse homem aí é o general Filipe Rondot Ele era Sempre foi ligado aos serviços secretos da França Em 1994 Ele foi buscar o Carlos no Sudão Bom O falecido presidente Hugo Chávez Que é conterrâneo do Chacal Porque o Chacal é venezuelano Trocava cartas com o Carlos na prisão E ele chegou a fazer elogios públicos ao Chacal E gerou um mal estar muito grande aí Com o governo da França Mas isso aí é coisa para outro vídeo Eu achei interessante colocar esse livro Que é o dia do Chacal do Frederico Forsythe Que na verdade não tem nada a ver com o nosso Chacal O que acontece é o seguinte Num dos esconderijos dele Foi encontrado esse livro do Frederico Forsythe Ele estava lendo Isso alavancou para caramba a venda do livro E o livro realmente é muito bom Ele umas três vezes o dia do Chacal Trace de um complô para matar o presidente de Gaulle na França E acabou pegando Acabou virando o apelido do Carlos Para a imprensa internacional E entrou para a parte da lenda dele Esse livro é interessante Vale a pena dar uma lida E livros sobre o Chacal Vocês só vão achar em inglês Pessoal, pelo menos na Amazon Existem algumas edições em português Mas é muito difícil de encontrar Eu recomendo essa daí O Chacal, a completa história do legendário terrorista Carlos do Chacal É interessante Mas é aquilo que eu falo para vocês Quem gosta de assuntos militares Tem que dominar o inglês Ou pelo menos o espanhol Porque as boas obras desses assuntos Estão nessas línguas Bom gente Eu acho que esse vídeo Deu para dar uma boa ideia para vocês Do que é o Oriente Médio E também eu acho que ficou bem claro Que o interesse da Rússia nessa região é antigo Nós estamos falando de anos 60, 70 O Vadir Haddad parece que teria sido recrutado pela KGB Em 1969 Aquela região sempre foi joguete das grandes potências Desde Alexandre, Império Romano E por aí vai Mas é bastante interessante também Para mostrar o jogo de luzes e sombras Que ocorrem naquela região Onde nenhum personagem Um Tem um autor Ele costuma dizer sempre o seguinte Que um mais um não faz dois No Oriente Médio E é verdade Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu lembro que nós estamos encostando Nos 7 milhões de visualizações Quando eu chegar em 7 milhões Nós vamos fazer um vídeo Com os generais que influenciaram O Canal Arte da Guerra Eu falei três Mas talvez eu coloque mais alguns Vai depender muito De como as coisas vão se comportar Esse mês nós vamos ter ainda Uma live aqui no Canal Arte da Guerra Para o Clube de Canais E sábado agora Às 18 horas Vai ter uma live aqui no Canal Essa é geral A gente vai ter ainda Uma exclusiva do Clube de Canais Sobre as Malvinas Que nós estamos trabalhando lá Mas esse sábado Às 18 horas Tem uma live geral Aqui para vocês Então eu aguardo todo mundo aqui Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil pessoal Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí